...masculino, área de apresentação, Diego Pinto, área do Team, Leonardo França, o Pepe Rinho, Fábio Henrique, Nova União, Davide Oliveira, equipe AFC, Breno Vitor, Donoeste, Marcos Vinicius, Top Brother, Lucas Marcelo, Arbelo Goutinho, Marcos André, o Pepe Rinho, Leonardo, André, o Timbra, o Alenço, Leonardo, André, o Palenco, Leonardo, André, o Pepe Rinho, Boa, Leão! Boa, Leão! Boa, Leão! Boa, Leão! Deixa no chão, Léo! Ô, Léo, chapa no chão, hein! Chapa no chão, ó! Raleigh Probeuso, Família Marta, despacificado para o W.O. Agora é separado, tá? O Willian da Silva Machado, Brasília Fight, de Alexandre Pereira, da igreja do Leitão. Apareceu o Rigue 1, o Rafael, o maior da Brasília Fight. Apareceu o Rigue 1, o Rafael, o maior da Brasília Fight. Eu falei pra ele que porra, meu, fazia uma coisa que eu tava com o cu pro alto, porra! Porra, burro pra caralho! Porra, abaixa a porra da bunda, meu! Porra, não, 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 não! Não, vão arranjar os palhelos! Vestica a birra! Vestica a birra! Vestica a birra! Vestica a birra! Vestica a birra, rapaz! Vová, Léo, isso... Pega as portas, Léo! Ataque esse braço aí, Léo! Ataque esse braço aí, Léo! Ataque esse braço aí, Léo! Bota a postura, pai! Bota a postura! Boi, até boi! Vou fazer um jogo! Vou pegar, até boi! Para aí! Vou escalar, pô! Escala! Boa, Léo! Boa, Léo! Boa, Léo! Vamos raspar ele aí, ó! Boa! Vamos atacar esse pescoço aí, Léo! Calma, Léo! Calma, Léo! Vamos atacar esse braço! Vem sobrar esse braço, Léo! Vem sobrar esse braço pra você, Léo! Vem sobrar esse braço pra você, Léo! Vai aparecer para lutar adulto, masculino, próprio apesado. Ramon Barros aí, ontem! Alessandro de Azevedo, o Norper Esporte. Apareceu para lutar adulto, masculino e branco apesado. Amor Barros aí e o time Alessandro de Azevedo, o Norper Esporte. Isso, Léo! Isso, Léo! Bora, Léo! Sai no braço, Léo! Sai no braço, Léo! Sai no braço, Léo! Aí, pegou, pegou! Boa! Sai no triângulo! Bora, Léo! Bora, Léo! Bora, faz! Léo, do lado do peixe dele não, Léo! Falta um minuto, Léo! Um minuto, Léo! Vou raspar, Léo! Vou raspar, Léo! Joga ele pra trás, Léo! Raspa pra trás! Boa, Léo! Boa, Léo! Tira a mão daí, pai! Bota a mão na parte dele! Passa a mão! Boa! Aí, Léo! Pega! Raspa! Aê! Sobe, sobe! Sobe, Léo! Sobe, Léo! Aê! Aê, garoto! Calma! Calma, Léo! Calma, calma! Boa, Léo! Calma aí! Calma, calma! Tá ganhando, Léo! Calma! 30 segundos! 30 segundos, Léo! 30 segundos! Tá ganhando, Léo! Calma aí, Senhor! Não, não, não! Vai, vai! Calma, Léo! Calma, Léo! Calma, Léo! Tá ganhando, Léo! 20 segundos, Léo! Vamos lá, Léo! Tá acabando, Léo! Aê, Léo! Isso aí, Paciano!